A comissão criada pela Prefeitura de Presidente Prudente para acompanhar a auditoria na Prudente Urbano realizou hoje fiscalização em alguns veículos da empresa. O transporte coletivo na cidade de Presidente Prudente está parado há quase um mês, né? Tem a greve, então tem o mínimo lá da frota rodando na cidade, mas a situação ainda é bastante preocupante por conta desse impasse. Veja a reportagem. Os fiscais da Secretaria de Mobilidade Urbana percorreram os pontos de ônibus para verificar as condições dos veículos, como pneus, e até mesmo a plataforma elevatória utilizada para transportar pessoas com deficiência. É ir a campo para verificar a regularidade desses ônibus, se, por exemplo, o lacre, verificar a catraca, se está violada ou não, verificar, por exemplo, a condição dos ônibus, tanto com a plataforma de que dá acesso a deficientes físicos, que está funcionando, e também os pneus, né? Porque hoje, inclusive, nós fragramos dois ônibus que estavam com os pneus carecas. Aí orientamos o motorista a concluir essa viagem que ele estava fazendo e retornar para a garagem para fazer a troca dos pneus, até porque para não colocar em risco os usuários, né? A visita técnica é uma das etapas do trabalho desenvolvido pela Comissão de Suporte à Empresa de Auditoria, que foi contratada pela Prefeitura para verificar as contas e também se a Prudente Urbano tem condições de manter o serviço. Já fizemos outras visitas na empresa, porque nós fomos fazer também uma checaze dos ônibus, ônibus que têm condição de trafegabilidade, melhor dizendo, aqueles que estão sem motores que nós localizamos, nós vamos verificar se eles estão entrando no cálculo operacional que a empresa apresenta para nós mensalmente. E toda essa questão é para quê? Para verificar e dar apoio para a empresa que vai auditar as contas e o cálculo operacional da empresa, né? A greve dos trabalhadores do transporte coletivo já dura cerca de 30 dias em Presidente Prudente. No momento, os ônibus estão circulando com 50% da frota nos horários de pico e apenas 30% nos outros períodos do dia. Os motoristas reivindicam pelo pagamento dos salários e do vale alimentação que, segundo eles, estariam atrasados. A empresa está se propondo a pagar conforme entra o rendimento, né? Mas não é o suficiente, porque dependendo do valor que a gente recebe, não paga nem o juro das contas que já estão vencidas. Uma coisa que já está durando praticamente um ano e meio e os que mais sofrem é a população por falta de ônibus, né? E todos os funcionários por falta de pagamento em dia. O representante da categoria explica que por se tratar de um serviço essencial é proibida a paralisação total das atividades. A gente está preso em burocracia, nada se resolve e a gente fica sem esperança de nada. A única coisa que não dá para entender é a gente é obrigado a trabalhar porque é um serviço essencial, mas ninguém obriga a nós recebermos salário em dia. Isso não tem que ser essencial também para quem trabalha? Enquanto isso, aproximadamente 30 mil passageiros continuam sendo afetados todos os dias. Eu acho um absurdo, porque se os motoristas trabalham, tem que receber. E se está entrando na empresa, com certeza está entrando sim. Isso é uma pouca vergonha. Eu sou a favor da greve dos motoristas. Eu soube que tem muitas crianças, filhos do motorista de ônibus, passando por dificuldade. Esposa de motorista que trabalha em alguma firma que dá cesta, está dividindo entre os companheiros. E isso daí é muito triste para nós. Agora, o que eu acho, que o tempo que a população critica, a população deveria reunir diante da Prefeitura da Prudente Urbano e a defesa dos motoristas. Porque eles estão certos. Se ninguém faz nada, se adjudicados são os usuários, mas os motoristas não são obrigados a trabalhar de graça. Com certeza. A voz da experiência aí. Desde o início eu tenho falado aqui no balanço geral. que os motoristas, os trabalhadores estão sendo penalizados e a população também. São duas frentes. Agora, a empresa e o município têm que resolver esse impasse aí. O que não pode é a gente colocar a culpa desse transtorno vivido pelos moradores de Presidente Prudente. A gente não pode colocar a culpa nos trabalhadores que estão no direito deles. Imagine só, já não ganham maravilhas. Ainda tem que lidar com uma dificuldade e vários benefícios que não caem no bolso deles. Então, é importante o município se mostrar atuante cada vez mais. Porque o município foi quem fez o processo aí para a contratação da empresa. Não foi na gestão aí do prefeito Ed Thomas. Mas agora ele está aí junto com a equipe. Tem realmente que resolver isso daí. Da melhor forma possível. Eu sei que ele tem essa vontade. Desde o início a gente tem mostrado aqui o empenho dele e da equipe. Agora, precisa trazer uma resposta para a população o mais rápido possível. Porque a empresa, sim, tem condições. Não adianta falar por conta da pandemia, estamos em dificuldades. Isso daí todo mundo está. Respingou em todo mundo. Agora, o que não pode é a gente falar. Então está. Respingou, então deixa para lá. E o pobre do trabalhador que está ali lutando, sofrendo num trânsito cada vez mais caótico, mais complicado. Não é fácil. Eu nunca fui motorista de ônibus, né? Mas imagino que não seja uma tarefa fácil. É difícil lidar com pessoas correndo risco ali no dia a dia. É risco de acidente, de ouvir xingamento. Então não é fácil. Então tem que dar esse respaldo aí. Tem todo o direito realmente de fazer essa manifestação. Tomara que tudo seja solucionado o mais rápido possível. Tchau.